Boa tarde galera, estou aqui mais uma vez com ele, vocês pediram um dos maiores repentistas que nós temos no bairro do Cruzeiro Com vocês, nosso amigo Sarrente Babaluco Vai Sarrente, manda uma, manda uma Rapaz, eu vou mandar, Capitão Vargas, é bem respeitado em qualquer lugar Agora esse safado, tome sentado para não se levantar Manda mais uma Sarrente O Antônio Paulino, a grande cão e o Zé Bundão Manda para o Zé Bundão O Zé Bundão, e eu respeito na hora que ele chegar Ele passa no soltão, mas eu digo, vai estar lá Respeito o Capitão, na hora que ele chegar E o mestre Antônio Paulino? Rapaz, Antônio Paulino, eu não gosto de limar Eu conheço esse aqui, que pode sentar Passar a mão na careca dele, que ele acha esperto É show papai, bota quente, Sarrente Babaluco, é show papai Boa tarde a todos Rapaz